Marli fala do filho com orgulho. Patrick era quem sustentava a família. Com apenas 23 anos, ele já tinha conquistado dois grandes sonhos. Uma moto e um apartamento que ele comprou na planta. Agora, a mãe lida com a dor da perda. Quero entender se foi realmente o erro dele que estão falando, que estão comentando, ou se houve erro da parte do motorista. Porque ele era o provedor da família, então a gente precisa saber disso. A gente perdeu um menino lindo, bonito, com dois empregos, e a gente perdeu para sempre. Patrick o Cordeiro sofreu um acidente no último dia 10. Ele bateu com a moto na lateral de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, na Avenida Silva Jardim, quando voltava do trabalho. O impacto da batida foi exatamente aqui. Segundo informações do motorista, foi ele, o motociclista, que avançou o sinal vermelho da Avenida Silva Jardim. Eu estava chegando na minha casa do trabalho, escutei o barulho, olhei para trás, ele estava a moto de um lado, ele do outro, e aí eu liguei para o 93. Chegou a falar alguma coisa com vocês? O nome dele, ele tentou levantar, e aí ficou, virou, a perna dele estava virada para o outro lado, assim, do joelho, e aí veio bem rápido o resgate. Patrick quebrou as duas pernas e foi encaminhado para o hospital do trabalhador em estado gravíssimo. Ele passou por sete cirurgias e ficou cinco dias internados, até ter a morte declarada neste sábado. Agora, a família quer entender como o acidente que tirou a vida do Patrick aconteceu. O motorista do ônibus afirma que o jovem teria furado o sinal, mas a família não acredita nesta versão. E afirma que ele era um jovem trabalhador, saudável, e que dividia a rotina entre dois empregos. Ele era um rapaz muito responsável, ele morava comigo tudo, ele era um irmão maravilhoso, uma pessoa incrível que lutou muito para ter o que tem. Ele não era um piada de correr, ele tinha acabado de comprar moto, tinha acabado de comprar o apartamento dele, ele estava muito feliz, ele não ia jogar a vida dele fora, sabendo que ele estava vindo do trabalho ainda para casa. As irmãs de Patrick devem registrar um boletim de ocorrência do caso e querem ter acesso às imagens de câmeras de segurança e também de radares da região. A gente só queria ter uma certeza realmente do que aconteceu ali no momento, se alguma coisa poderia ter salvado a vida dele, se foi imprudência de ambas as partes ou se foi imprudência só de um dos dois.